Vida Mais Leve, oferecimento Clínica Progênese, tecnologia em reprodução humana assistida. Olá amigos, tudo bem com vocês? Que bom ter a sua companhia em mais um sábado aqui no Vida Mais Leve. E o nosso assunto de hoje é bem especial. Quem nunca sonhou em constituir uma família? Nós vamos falar hoje sobre preservação da fertilidade. E os nossos convidados hoje são o médico especialista em reprodução assistida e diretor da Clínica Progênese, Dr. Robson Parzianello, e também a embriologista Martina Cordini. Dr. Robson, o que seria então essa preservação da fertilidade? Preservação de fertilidade seria você, como o nome já diz, você guardar congelado o sêmen do homem, os óvulos da mulher, para uma situação no futuro em que você venha a querer a ter filhos que no momento você não está podendo ou não está querendo. São várias situações, doenças ou questões profissionais, enfim, a Martina pode até falar melhor sobre esses exemplos. Martina, e em relação então ao congelamento, essa preservação da fertilidade, tanto dos óvulos como também do sêmen? Essa questão da preservação da fertilidade é um assunto bem importante. Em caso de mulheres, no caso de mulheres, por algumas situações, por exemplo, uma mulher hoje que é diagnosticada com câncer ou qualquer doença, que vai passar por um tratamento um pouco agressivo, uma quimioterapia, uma radioterapia, é importante então dessa paciente ter a consciência de, antes de passar por esse tratamento um pouco agressivo, ela congelar, ela preservar a fertilidade, antecipadamente. Uma outra questão, e que vem crescendo bastante, é a questão da maternidade tardia. Então, a mulher hoje está deixando a maternidade para depois. E deixar a maternidade para depois já é uma questão complicada, né? Pela idade da mulher e pela idade do óvulo. Então, se a mulher, por algum motivo, pessoal, profissional, ela já tem esse objetivo de deixar essa maternidade para um pouco depois, então também é importante ela congelar os óvulos dela e preservar. Martina, e em relação ao sêmen, essa preservação, em que casos, em que situações? Em relação à parte masculina, principalmente, né, essa preservação da fertilidade, também é por algum motivo de doença, né? Então, o homem também é diagnosticado com alguma doença, vai passar por um tratamento, Então, antes do início desse tratamento, ele pode congelar a amostra seminal dele para futuramente poder usar, preservar, para futuramente poder usar em alguma técnica de reprodução assistida, ou a inseminação intrauterina, ou até a fertilização in vitro. E numa outra oportunidade, logo, logo, você vai acompanhar com a gente todo esse procedimento, nós vamos estar filmando lá na clínica Progênese, né, doutor Robson? É verdade. Essa tecnologia é muito interessante e é muito maravilhosa de saber que um óvulo de um décimo de milímetro pode ser injetado em um espermatozoide, que é muito menor ainda que esse óvulo, tudo por equipamentos de micromanipulação, de micromanipulação desse mundo microscópico. É muito legal. É fascinante. E muito obrigada a você que esteve conosco aqui no Vida Mais Leve. Que bom ter a sua companhia em mais um sábado. E lembrando que se você tem alguma sugestão para o nosso quadro, é só enviar o seu e-mail para vidamaisleve.com.br E não esqueça, Viva a Vida Mais Leve sempre! Até o próximo sábado! Legenda Adriana Zanotto